Machestosa na planície verdejante, que descendo o horizonte branco e azul Tu surgiste qual estrela cintilante, com os pioneiros chegados do sul Caminhando pela trilha do sucesso, confiantes num futuro de esplendor Construímos dia a dia o teu progresso, irmanados na paz e no amor Nossa Senhora Consolata Padroeira, nos ampare e nos dê proteção Abençoando esta terra alviçareira, e o que germinar deste chão Os teus rios dativosos a irrigar, a lavoura que floresce altaneira Cafelândia ele sempre exaltar, no oeste és a primeira Tuas portas estarão sempre abertas, acolhendo com carinho e afeição Todo aquele que procura rotas certas, aqui encontra abrigo e união Cafelândia, cidade querida, és a joia mais linda que há Tudo aqui é amor, luz e vida, filha altiva do Paraná Machestosa na planície verdejante, que descendo o horizonte branco e azul Tu surgiste qual estrela cintilante, com os pioneiros chegados do sul Caminhando pela trilha do sucesso, confiantes num futuro de esplendor Construímos dia a dia o teu progresso, irmanados na paz e no amor Nossa senhora consolata padroeira, nos ampare e nos dê proteção Abençoando esta terra alviçareira, e o que germinar deste chão Os teus rios dá de voz os arregar, a lavoura que floresce altaneira Cafelândia, ele sempre exaltar, no oeste és a primeira Tuas portas estarão sempre abertas, acolhendo com carinho e afeição Todo aquele que procura rotas certas, aqui encontra abrigo e união Cafelândia, cidade querida, és a joia mais linda que há Tudo aqui é amor, luz e vida, filha altiva do Paraná Cafelândia, cidade querida, filha altiva do Paraná Cafelândia, cidade querida, filha altiva do Paraná Tratada, filha al Cordula do Paraná Fincada, filha altiva do Paraná Fincada por Acróisco Col wartime, filha altiva do Paraná Canto